Tá vendo, velho? Gravado aqui, velho? Do lado de lá, velho! Tô aqui! Com o DJ Jorginho! Vai, vai! Vai, vai! Nossa, velho! Olha o DJ, olha o DJ, olha o DJ! Quem tá gravando, velho? Quem tá gravando o DJ Jorginho! Vai, vai! Vai, vai, tava tudo! Com o DJ! Ih!